Boa noite, então vou falar para vocês hoje sobre a energia sexual como fonte de poder e de força, de força da mulher e de força de humanidade. Então eu queria convidar vocês para acompanhar uma história que é a história da nossa humanidade, que há muitos anos atrás, no início da civilização das nossas sociedades, teve uma grande admiração, ícones do feminino, que tinha a ver com a admiração pela reprodução, pelo poder da mulher de carregar vida, de doação, a voluptuosidade, a sexualidade. Hoje a gente pode ver representações monumentais, escultóricas, enfim, muitas evidências de que originalmente a mulher, sim, era admirada pela própria capacidade de sexualidade e de reprodução. Aí foi acontecendo que caçar animais é mais difícil, mais energia do que cultivar e que ficar com os animais perto de casa. Aí quando as sociedades foram cuidando do gado e observando o jeito que eles atuavam, foram notando que eu acho que colocava o sementinho na fêmea. De repente, essa grande admiração pela mulher, que antes será considerada como a doadora de vida, de repente apareceu. Não. O masculino tem a ver. É o homem que tem o poder. É o homem que coloca o semente. E aí aos poucos e rapidamente, na verdade, foi virando. O poder e o respeito foram saindo de importância aqueles ícones do feminino, os cultos ao feminino e foram aparecendo íconos, mas assim, do sexo masculino. Foi, obviamente, passando muitos anos, muitos anos, muitas mudanças sociais e, finalmente, a questão da religião, que foi desmanchando na filosofia das culturas, nas formas de pensar, na consciência e no subconsciente também, que foi tendo um efeito na política e na economia das sociedades. Aí, a gente pode dizer que a religião masculinizou e levou para uma consciência do patriarcado, do sistema do machismo que foi evoluindo em relação com a questão da sexualidade. Então, quando a gente pensa na sexualidade, a gente vai olhar muito pequenamente. A gente pensa no genital, sabe? No próprio, né? Sexualidade, aí você olha para dentro, mas não é. É uma questão social, uma questão cultural, política, social. O que que aconteceu? Aos poucos, a mulher, então, foi virando menos importante, o homem foi pegando mais força, foi assumindo aquele poder e, como era ele que colocava o sementinho na mulher, então, vamos controlar essa mulher, para eu saber que é o meu sementinho. Então, a mulher foi também ficando mais presa, mais restringida, ela não podia mais sair de casa, a religião foi crescendo e se apoderando também do que era aquela liberdade da mulher. Então, a religião que foi desmanchando e que ainda faz uma grande parte do que todo mundo aqui, nessa sociedade, mas em todo mundo, sem nem pensar eu estou atuando desse jeito, de outro jeito, por conta da minha religião, a gente faz, a gente já tem, dentro do corpo, herança das nossas famílias, das nossas gerações anteriores, que falam que sexualidade é uma coisa suja para ser controlada, para se manter pouco livre, bem restrita. Então, aos poucos, a gente tem já duas gerações de mulheres que não têm parido em casa, que não têm parido em liberdade, que elas têm... ainda nossas avós pariram em casa, se vocês for perguntar, e elas ainda estiverem com vida, vão contar que pariram em casa. Antes delas, a mulher paria em casa, fodeada de mulheres que empoderavam ela, que lembravam o que era parir, o que era gestar. Só que aí a mulher foi sendo levada para o hospital. O hospital agora tem mulheres, obviamente, enfermeiras, médicas, mas, originalmente, era um âmbito de homem. Era patriarcado também, o sistema médico. E então, o que foi acontecendo com o parto e com sexualidade, que é, obviamente, a origem que leva para o parto, foi que a mulher foi sendo tirada desse poder dela e o parto foi sendo desvirtuado. A mulher não podia mais escutar a voz própria do que é o ato de parir, de querer fazer o som que ela quiser, de querer se colocar na posição que ela quiser, levar o tempo que ela precisar. No hospital foi sendo sistematizado um controle sobre a sexualidade da mulher. E aqui a gente vai conseguir ver um pouquinho por que eu falo que o parto é um evento sexual? É um grande mistério que o sementinho do homem entra pela vagina e que a criança sai pela vagina. O que é a sexualidade, gente? Será que tem alguma coisa a ver com sexualidade? Então, o que tem a ver com sexualidade? Não só porque entra pelo lugarzinho onde sai, se tudo der certo, mas que os hormônios todos que têm a ver com procriação, com tesão, com sexualidade, são, pessoalmente, os mesmos hormônios que levam para uma mulher parir, parir de um jeito natural. Então, voltando para aquele drama de levar o parto para o hospital e de controlar a sexualidade da mulher naquela fase final, inclusive, que é o parir, deu para a entrada e a instalação cultural do que eu chamo de cultura do medo ao redor do parto. Eu acho que se a gente for perguntar às nossas mulheres da família, amigas, primas, irmãs, se elas vão querer parir tranquilamente, a maioria delas vai falar em medo. Eu vou falar que ela está com medo de que aconteça tal e tal e tal, porque foi plantado um medo muito grande, porque é uma forma maravilhosa de controlar a mulher. Vamos deixar ela com medo. Medo dela própria, medo do poder, medo do poder que ela tem. E quando que a gente se dá conta do poder que ela tem, e que a gente como mulher temos, e quando a gente é encarado, e eu vou falar no feminino porque poucos homens que eu conheço as mulheres pariam. Mas quando as mulheres pariam, quando a gente encarava com esse barrigão de nove meses, que já está assim, quase a ponto de explodir em parto, a gente tem que encarar uma sensação de, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar conta de me abrir, de me entregar para trazer essa vida para fora? Então, eu gostaria de falar uma coisa bem interessante que aconteceu nos últimos anos na minha consciência. Eu fui pesquisando bastante sobre temas de sexualidade, de fonte de energia sexual, porque, como eu sou parteira, e eu vejo mulheres carindo, os cursos que eu ministro tem tudo a ver com trazer à toa e trazer na consciência das mulheres que acompanham partos, e dos homens que acompanham partos, o respeito a esse processo do acompanhamento. Aí, eu fui encontrar por aí umas alternativas à pornografia convencional, porque eu queria mostrar para as minhas alunas, assim, imagens firmes de energia sexual, que não sejam só no parto, mas que são antes, que é o evento sexual que todo ser humano, todo animal, vai ter algum momento na vida. E eu fui achar o que eu senti que eram colegas, de alguma forma ou outra, eu senti por que que as cineastas de pornografia feminina, eu estou achando que são minhas irmãs. Aí, eu senti, vamos pesquisar um pouco mais, eu fui assistir uns filmes, né? Tem que assistir alguns filmes, uma pesquisa pessoal, né? Aí, eu olhei, beleza, maravilha, emocionante, sim, mas eu preciso saber qual é aquela outra pornografia convencional, que eu não estava muito, assim, ligada ainda, né? Aí, eu fui pesquisar e fui olhar, durante dois dias inteiros, sem parar, filmes de pornografia convencional, que me deu um enjôo e uma sensação de querer vomitar durante vários dias. E caiu a ficha. Eu entendi que a versão da pornografia feminista é o que a gente, parteiras, está tentando fazer com a sexualidade durante o parto da mulher, que tem a ver com respeito, como deixar ela em liberdade, como honrar a voz dela, a necessidade dela, e que a pornografia convencional, me desculpa, mas muito claramente tem a ver com uma linha de obstetrícia convencional, onde a mulher é usada como um objeto de pesquisa, como ela é colocada numa situação de desempoderamento, que ela tem que se doar e se entregar, acreditando que o que o profissional vai fazer é o melhor. E a pornografia convencional tem isso, de que a mulher é um objeto que tem que se entregar, onde ela tem que deixar acontecer coisas no corpo dela, na alma dela, né? Porque sexo é energia vital, é emoção, é uma vulnerabilidade muito grande, e que quando a gente, acho que todo mundo concorda que quando a gente dá um beijo com amor, com um desejo, com uma entrega, o beijo vai ser muito gostoso, mas o beijo que é roubado, o beijo que é forçado, o beijo mesmo sendo um beijo, quando não é o teu momento, e não é a partir de um desejo, esse pode ser um trauma muito grande. Um evento sexual, quando vem por desejo próprio, pode ser a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Um evento sexual forçado, violentado, apresado, pode ser o trauma maior que tem. E o parto, se a gente compreende que ele é um evento sexual, é o clímax do que começou nove meses antes, só que em grande, magnificado, pode e é causa de enorme trauma para as mulheres. Então, eu gostaria de colocar umas imagens para vocês, já que talvez alguns de vocês não assistiram ainda um parto que não seja intervenido pela obstetrícia convencional, e gostaria de vocês olharem para essas imagens, mantendo uma certa abertura de fazer uma ligação com o sexo. Então, é um convite para vocês, e é também para aproveitar, mostrar para vocês um pouco do que é o mundo do parto, quando é do que eu gosto de chamar do habitat natural, que é em casa, que é o lugar que geralmente também o sexo é melhor. Eu gostaria de imaginar o sexo no hospital e ainda não. Então, essa imagem é um mistério, né? A barriga, uma mulher grávida, ela é um mistério. O que é que vai acontecer? Essas imagens são imagens de mulheres parindo no habitat natural delas, em liberdade, sem drogas, sem anestesia. Eu também gostaria de imaginar como seria ter sexo com anestesia. Eu acho que eu não ia curtir muito, porque essas imagens onde a gente vê mulheres sentindo, sentindo profundamente, são emoções que passam através do corpo. São momentos onde alguém por fora pode falar que é uma dor excruciante, que é uma coisa quase insuportável. Mas também a gente não está ouvindo do coquetel completo que faz a sensação do parto. A palavra dor, gente, é muito pequena. Ela é minúscula. O que a gente sente no parto é o universo inteiro, para se passar através da gente. A palavra dor não pode descrever a sensação. Ela é uma sensação de imenso prazer combinado com uma expansão e um calor e uma sexualidade exuberante. Uma cultura onde o sexo é um tabu, onde mamilos têm que ser escondidos, vaginas têm que ser cobertas pelo biquíni, onde a gente acha que a mulher é fraca, que ela é uma pessoa, por ser feminina, ela é muito delicada e incapaz de fazer força. Olha aqui essa imagem de força bruta, de força feminina, de força delicada e absoluta. E a gente não pode negar o prazer que vem com sentir a força que nasce de dentro da gente quando a gente está parindo. A sensação de uma cabeça sair e passar entre as pernas da gente não tem palavras. Eu posso garantir que eu já pari três vezes na minha casa. A pena que eu não posso continuar parindo. Poderia, né? Mas a gente tem que decidir algum dia parar. Que a gente pode descobrir no parto esse momento essencial de cheirar, de lamber, de beijar, de falar palavras de amor, de poder descobrir quem eu sou como mulher, quem eu sou como entidade, como ser humano, como uma entidade de integridade total, de força total e de éxtasis. Então, essas imagens, eu vou continuar. Posso deixar ela aí? Uma bela companhia para mim hoje. Eu queria falar sobre o que acontece realmente quando uma mulher se está parindo. e eu vou confessar que não existem palavras no vocabulário atual. Não existem. A gente tem palavras minúsculas, como dor. Dor é assim. Não chega. Claro que a sensação de parto tem dor. E é imenso. Mas tem tantas outras coisas junto. E o prazer faz parte. É como se você fosse comer um bolo daqueles fantásticos de 25 camadas. Só que o parto não são 25 camadas. São milhões de camadas. Eu lembro estar parindo, estar sentindo a fêmea parindo, ao mesmo tempo a minha cabeça pensando, eu quero entrar na água. Aí a cabeça da parteira, que eu já paria já sendo parteira, falava, hum, entrar na água talvez vai fazer demorar o parto. Aí eu entrei no parto e a outra falava, tanto faz. Aqui tá bom. Tem umas conversas internas quando a gente tá parindo, que tem a ver com manter uma integridade, manter uma abertura que a gente nunca conheceu antes. Quando a gente tá parindo, a gente vai encontrar essa mulher que a gente é, que a gente nunca conheceu antes. E pra poder conseguir entender a fronteira de quem a gente é e do nosso potencial, a gente tem que ultrapassar tudo o que é habitual, tudo o que é ordinário, tudo o que é comum do dia a dia. Porque a essência, ou o que eu chamo também de memória celular da fêmea, que já pariu há tantas gerações e por milhões de anos, que tá segurando e mantendo garantida a reprodução da espécie, essa fêmea não morre de uma geração pra outra. Então, quando uma mulher no ano 2005 vai parir, vai parir aquela original, aquela mulher que pariu mil gerações antes dela, que foi dando essa lembrança, essa memória, essa sabedoria corporal de como garantir a reprodução da espécie. Então, é muito importante a gente entender que a nossa sexualidade é uma fonte de energia e de força imensurável. A gente não tem como medir ela, porque uma mulher é capaz de ficar dias e noites sem dormir, pode ficar sem comer, pode beber, pode ficar roncando entre uma e outra contração. E entanto que ela estiver respirando e pelo menos bebendo e tomando alguma coisa pra sustentar a energia, ela pode parir. Ela pode parir, ela vai lembrar de como parir e quando ela for da vida, ela vai renascer. O que a gente aprende no parto são aquelas qualidades que a gente precisa pra ser a melhor mãe que tem. A gente aprende paciência, a gente aprende perseverança, a gente aprende entrega, a gente aprende a não julgar. Ah, já demorou demais. Ah, é? Demorou demais? De repente você então não vai mais querer aquele filho? Não. A gente quer sim, a gente tem que aprender a aprimorar essas qualidades. E quando o filho nasce, a gente tem a capacidade de ficar acordado à noite, de amamentar qualquer momento, de trocar fralda, de ficar cuidando de um filho, porque cuidar de um filho e de cinco filhos, e de quinze, né, que antes as mulheres tínhamos muitos filhos, não é uma coisa fácil. O sexo feminino, a gente tem que lembrar, novamente, que é um sexo muito forte. E eu gostaria, como feminista que eu sou, jamais excluir o homem, porque eu sei o quanto que homem e mulher fazemos uma parceria biológica, uma parceria amorosa, como cada um dos filhos da gente precisa da mãe e do pai, a sociedade precisa da energia masculina, tanto quanto da feminina, mas eu gostaria de colocar um ênstase na qualidade energética da mulher. Porque o propósito aqui é a gente encaminhar a nossa sociedade para uma equidade de gênero, que vai ter repercussão nas políticas, nas economias, nas situações de dignidade, de saúde, né, de crescimento pessoal. dos membros da sociedade, e a energia do feminino, não é só porque eu, como mulher, eu quero me sentir bem, carinho, não. É porque, quando a gente for lembrar que o instinto materno de nós mulheres é primordialmente um instinto que é acompanhado com aquela essência, novamente, que não tem palavras para descrever, mas que a gente tem aquela palavra que funciona bem, que é o amor. O amor é a essência materna. Se a gente puder voltar a recuperar essa força e essa dignidade, essa honra, essa grande admiração pela força e forma do feminino na nossa sociedade, a gente vai, provavelmente, conseguir ter umas mudanças no político, no socioeconômico, que vai trazer muita mais amorosidade. A gente, como mulher, sabe conciliar muito bem. A gente acha a forma de que um filho e outro, que são diferentes, que não concordam, procurem e achem aquela forma legal, digna, amorosa e justa, da gente poder conviver juntos, respeitando o nosso planeta e a nossa natureza. Obrigada. Aplausos